O hábito de um navio E a cor do céu quando anoitece E tem efeito quase mágico De tão nostálgico E os sinos carrilhões E as sandorinhas de uma abraça Lembram puras alegrias a infância São fatos tão diários São trechos de canções Que falam de um passado natural São quase religiários Na minha mente cinza Na minha mente cinza industrial Na minha mente cinza industrial Nos muros do convento Onde as freiras cantam hinos e salmos Em louvor a Deus do céu Louvor aos santos E antigas luminárias Com suas luzes amarelas Um jardim com bancos velhos e ferro São fatos tão diários São trechos de canções Que falam de um passado natural Que falam de um passado natural São quase religiários Na minha mente cinza Na minha mente cinza industrial Na minha mente cinza industrial Para me understand Na minha mente cinza industrial A CIDADE NO BRASIL